A visão do Grupo Telefônica sobre toda essa discussão do novo modelo. Primeiramente, é interessante a gente observar o que levou, levou e está levando a essa situação do sistema de... O que mudou que faz com que seja necessário que a gente mude o modelo. Primeiramente, eu acho que, primeiramente, foi... Eu vejo aí três aspectos, o primeiro deles, a evolução tecnológica e o que isso mudou na forma em que as pessoas se comunicam. No final de semana, eu ouvia um plim do lado de cada coisa, e da cozinha outro plim. Aí eu fui ver, era meu menino conversando com a minha menina. Em vez dele ir ao quarto dela para falar, eles ficavam trocando mensagens. Ou seja, a forma de comunicação hoje não é aquela forma tão direta. Tem-se o conceito de conversação, até porque fica registrado e você ilustra a conversação com vídeo, com imagem. Ou seja, mudou bastante a forma em que as pessoas se comunicam, e isso acaba gerando impacto sobre o nosso velho e bom sistema de telefonia fixa. O segundo fator, sem dúvida nenhuma, é uma substituição do fixo móvel. O telefone sempre foi algo relacionado com a moradia. A minha casa tem telefone. Então, eu me lembro das brigas homéricas que eu tinha na época de adolescente com o meu irmão, que eu queria falar com a minha namorada e ele estava falando com a namorada dele. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a comunicação está mais personalizada. Eu quero ter o meu celular. Eu quero botar o pano de fundo que eu gosto nele. Eu quero ter a musiquinha que toca quando... Ou seja, isso tudo, juntado com a evolução tecnológica, juntado com o primeiro fator que eu comentei aqui, acaba levando a uma forte substituição da telefonia fixa pela telefonia móvel. E, claro, também, em cima disso, veio toda a evolução em que novos aplicativos, novas formas, voz sobre IP, novas outras formas de se falar, surgiram no mercado. Tudo isso acabou gerando o que se chama de perda da noção de utilidade. As pessoas já não veem, principalmente no telefone residencial, tanta utilidade mais. E isso acaba gerando perda de planta. Por exemplo, eu não tenho mais telefone na minha casa, em Brasília. Todo mundo conhece alguém que já devolveu o telefone fixo. E, além disso, tem uma perda de tráfego grande também. Ou porque a pessoa deixa de falar por mudança de hábito, mudança de perfil, ou porque ela acaba falando por meio de outras redes e outras tecnologias. Só que, em uma rede de telecomunicações, você acaba tendo despesas fixas. Por exemplo, se eu tenho um armário atendendo um bairro, e 90% dos meus assinantes devolveram o telefone, isso não quer dizer que o meu custo operacional cai 90%. Eu tenho um custo fixo em manter aquela infraestrutura. Toda essa realidade está apontando para levar o atual modelo para uma insustentabilidade. Temos aqui, vocês podem ver no slide, problemas de fluxo a partir de 2018, 2019, e problema de ebítida a partir de 2021. Tudo isso é agravado por uma série de obrigações, uma série de características, que a Anatel já vem trabalhando, a Anatel não está alheia a isso, e que, antes de falar de qualquer coisa aqui, eu devo me confessar culpado pela maioria dessas coisas que eu vou falar aqui, porque eu fui cinco anos superintendente da Anatel, e a maioria dessas coisas que eu vou criticar aqui hoje, viu, Igor? É uma autocrítica, antes do que uma crítica à Anatel. Mas vejam vocês, por exemplo, exemplo emblemático que o Cadu citou aqui, o TUP, nós temos 180 mil TUPs, faz-se, em média, menos de uma chamada por dia por cada TUP. O prazo de reparo do TUP é um prazo extremamente agressivo. Eu estava comentando com um colega aqui que o meu garoto precisou tirar um cisto, coisa à toa, anestesia local, cortou, tirou o cisto, costurou. Aí o plano de saúde, eu falei, não, nós temos cinco dias para lhe dar uma resposta sobre se a cirurgia vai ser autorizada ou não. Falei, não, rapaz, não é cirurgia, tira um cisto, é uma bobagem. Não, cinco dias, as regras do setor são essas, cinco dias. Ou seja, o prazo para reparar um TUP é menor do que o prazo para reparar meu filho. Ou seja, é... E outra coisa também, nós ficamos quase 20 anos com o cartão indutivo do TUP. Novamente, é culpa minha, viu, Igor? O cartão do TUP era definido de tal forma que você dobrava ele até encostar uma ponta na outra. Você tinha que fazer isso 750 vezes. Isso levava a um cartão de polietileno que custava um absurdo. A Anatel já corrigiu esse problema, hoje esse cartão é de PVC, o custo caiu bastante. Eu costumava dizer que quem dobra um cartão 750 vezes não precisa de um cartão de TUP, precisa de um psiquiatra. Um outro exemplo, a questão de instalação em sete dias. Nós, como concessionária, somos obrigados, localidades com serviço individual, acima de 300 habitantes, em até sete dias após o pedido, nós temos que ir lá e atender o usuário. O que que acontece? Se eu não for lá e colocar uma rede, eu não consigo atender isso. Eu tenho que ir lá e pôr uma rede sem saber se uma viva alma ali vai querer um telefone fixo. Se eu não fizer isso, eu não consigo. É impossível em sete dias, um bairro ou uma cidade nova, é impossível que eu atenda em sete dias se eu não for lá e instalar uma rede, independente de ter qualquer tipo de demanda. Veja, e tem um outro aspecto também. Quando se trata de uma nova localidade, uma localidade isolada, eu ainda tenho que fazer isso com dupla abordagem. Porque se eu não fizer duas formas de comunicação chegando ali, eu não atendo o regulamento de disponibilidade da Anatel. Então, é bastante comum a gente ter bairros inteiros, cidades inteiras, totalmente cabiados, com baixa demanda, e muitos casos aqui, como o Cadu conhece disso muito melhor do que eu, centenas de localidades sem um assinante sequer. Novamente, é um outro exemplo que a própria Anatel já abordou, já tratou, já está colocando em consulta pública. Então, tudo isso onde eu tenho essas obrigações mantidas nesse nível, com aquele perfil de perda de noção de utilidade, acaba me levando a essa situação de insustentabilidade. Nós fizemos um estudo, encomendamos um estudo, sobre o que seria, quais seriam os benefícios e quanto seria gerado a mais de empregos, de valor agregado para a sociedade, para cada dólar investido, num setor, num serviço de telefonia fixa ou numa rede de banda larga. Evidentemente que cada valor, cada dólar investido numa rede de banda larga, tem o condão de produzir muito mais empregos, muito mais valor agregado para a sociedade, tem aquela estatística conhecida, a cada 10 pontos percentuais de avanço, é 1,4% de aumento do PIB, de forma que investimentos em banda larga, são investimentos muito mais, que trazem muito mais benefício para a sociedade, do que investimentos em telefonia fixa. Ou seja, nós acreditamos que é um consenso geral, quanto ao fato de que esse modelo atual, por essas características, por tudo isso que eu falei, é um modelo que está esgotado, e que o melhor para a sociedade brasileira é a gente focar investimentos em banda larga. Só que, é claro, toda essa mudança tem uma série de discussões. A forma é como chegar lá, ou seja, o modelo está insustentável ou o modelo tem saldo? A questão dos bens reversíveis. O que é bem reversível, o que não é. É uma visão funcional, é uma visão patrimonial, é uma visão total, uma visão parcial, só parte daquele, a parte que é usada para a STFC, que é algo que deve ser efetivamente considerado. Ou seja, qual instrumento? Um decreto ou um projeto de lei? Esse último agora, já com os efeitos que a gente vê aí, já está sendo discutido, tem projetos de lei em discussão no Congresso, a gente acredita que, com bom senso e com o espírito de focar numa visão de ganha-ganha, é possível a questão toda evoluir. Mas não é só a tarefa, não é só a questão se faz um PL e com isso o mundo está resolvido. Não. Claro que a questão de regulamentação, como vai ser feita a regulamentação infralegal, dessas novas regras, é algo primordial. E aqui a gente vê três aspectos bastante importantes. Primeiro deles, esses cálculos, todos esses números que vão ser levantados, tudo isso, isso tem que ser feito e tem que produzir um resultado justo. Tem que ser algo ganha-ganha. Ou seja, algo bom para a sociedade, algo bom para as empresas, vamos mudar o modelo, vamos mudar para algo que seja bom para todo mundo, para a sociedade, para as empresas. Ou seja, encontre, a gente encontre aí um valor justo. Segundo, eventuais saldos que se encontrem, que sejam aplicados em locais onde haja alguma utilidade para aquele valor. Ou seja, tem que, não pode, a gente não pode botar banda larga em qualquer lugar. Tem que ser em locais onde a população tenha condições de consumir aquilo. Onde haja, onde esse investimento possa gerar o que, em economia, se chama de welfare. Gerar riqueza, gerar produção, gerar incentivo para a sociedade. E o terceiro ponto é também a gente pensar em mecanismos para aquela última parte do gráfico que foi mostrado aqui. Tem a parte competitiva, tem a parte onde você tem um gap de acesso, que é onde a gente entende que esses valores deveriam ser aplicados. E, por fim, você tem o último quadrante, que é onde você tem um gap de demanda. Realmente, a banda larga é uma ferramenta importante, é algo importante para a sociedade. Como podemos ter fundos públicos para levar isso para a maior quantidade de pessoas na nossa sociedade. Então, a gente entende que esses três aspectos são importantes para a gente observar em toda essa transição que a gente está fazendo. Me coloco à disposição para perguntas e agradeço a atenção. Obrigado. 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 Obrigado.